Outra acessão, por exemplo, Caixa 2 e depoimentos, delatores, para a questão da Lava Jato, não foram aceitas naquele processo. E o meu, modificou-se a jurisprudência e me julgaram pelo conjunto da obra. A minha grande obra, ao longo de quatro anos, foi o quê? Mesmo com a pandemia, estamos no caminho para uma ditadura, quer dizer, o caminho está bastante abastado, uma ditadura, eleições, sempre pronto, não é democracia. Quem seria oposição, pessoal atual mandatário que está aí, em 2026? No momento, ainda não tem nome. Nós vivemos aqui uma ineligibilidade, não gostaria de me tornar ineligível. Na política, essa frase não é minha, né? Ninguém mata, ninguém morre. Espero, espero, tentaram me matar aqui, vocês de fora, há pouco tempo.